Olá a todos, sejam bem-vindos a um vlog no Split Scream. Já há algum tempo que eu não me sento frente à câmera a falar com vocês sobre temas da indústria, refletir sobre aquilo que se passa à nossa volta e como já puderam ver no título, vamos fazer aqui um pequeno balanço mas um pequeno mesmo balanço sobre um ano de consolas nova geração. A Xbox Series X saiu no dia 10 de novembro, no ano passado, passado uma semana a PlayStation 5, mas se bem se lembram, umas semanas antes de eu saírem no mercado eu já tinha recebido as consolas para começar a testar e portanto, mais ou menos um ano que estão a fazer as novas consolas. Infelizmente o cenário não está muito diferente naquilo que diz respeito à distribuição, as consolas continuam a estar escutadas, aliás, tudo o que é tecnologia está escutado exatamente por causa da crise dos microprocessadores, dos componentes eletrónicos, enfim, é um assunto que já aqui falámos, não é o que interessa hoje. Mas queria-vos falar sobretudo sobre o balanço de um ano naquilo que é então a nova geração de videojogos. Infelizmente, olhando para a qualidade geral dos jogos, sem olharmos para as plataformas, tem sido um ano de gestão, de manutenção por questões óbvias, obviamente a pandemia fez com que muitos estúdios empurrassem os seus jogos para o próximo ano, a falta de consolas fez com que grandes lançamentos que estavam previstos para este ano de nova geração fossem também empurrados para o próximo ano, já agora para o mês de fevereiro, que vai ser uma loucura, vamos ver se esse calendário não se vai mexer entretanto, mas os jogos que foram saindo, pelo menos muitos jogos cross-gen, e portanto ainda estamos a viver e vamos prolongar essa mudança de geração, portanto jogos que estão a ser feitos com Playstation 4 e Xbox One em momento, e também para a nova geração, Playstation 5 e Series X, e aqui a questão é que os estúdios obviamente têm que se desdobrar em recursos e permite-nos observar aqui algumas coisas passadas desta geração. Olhando mesmo para a nova geração de consolas, foi-nos então prometido que íamos ter mais memória, íamos ter processadores mais rápidos, nova geração, isso foi cumprido obviamente, temos consolas muito mais poderosas e sobretudo os discos SSD que vieram então dar, acho eu que é o maior upgrade que podíamos ter nas consolas, portanto os loadings são mais rápidos, não são imediatos infelizmente, mas são bem mais rápidos, alguns jogos sim são bastante rápidos a carregar dependendo dos jogos. Mas aquilo que eu quero falar hoje é quais são as permissas da nova geração, portanto o que é que nos é prometido na nova geração, além deste hardware todo, o que interessa do ponto de vista dos jogos, qual é que é a experiência que os jogadores vão receber. E então aquilo que nos foi prometido foi a consolidação da geração 4K. Ok? Já sabemos que as consolas até conseguem ter capacidade de resolução de 8K, nem sequer vamos falar nisso para agora, mas já na geração anterior tínhamos com as versões Pro, Playstation 4 Pro e One X, tínhamos também a resolução 4K, mas lá está, tínhamos muito upscaling, tínhamos um frame rate manhoso 30fps, quem quisesse jogar a 4K muitas vezes, mas já se prometia qualquer coisa da nova geração, vinha consolidar então o 4K, e aumentando-lhe, graças às capacidades técnicas da consola, para 120fps. Portanto, jogar 4K a 120fps é tipo too much, é uma coisa mesmo brutal, obviamente que obriga muita gente a comprar televisões 120fps, portanto para suportar os 120fps. E há muita gente que provavelmente vai ficar muita desledida, ou ficou desledida, porque não há muitos jogos a suportarem 4K 120fps. Aliás, não há nenhum jogo que tenha sido criado de raiz para as novas consolas, que tenha sido então oferecido estes 4K 120fps. Estamos a falar de jogos de geração anterior, que foram otimizados, alguns deles otimizados, para correr então em 120fps, e a lista é muito extensa. Eu tenho aqui à frente, e é isso que me deixou possível, mas deixa lá ver a final, eu não consigo jogar 120fps, porque eu não tenho nenhum monitor ou qualquer televisão a 120fps, e pessoalmente não é algo que me diga muito. Jogar a 120fps, jogar a 60fps já é muito difícil, que era o que eu queria, mínimo 4K, 60fps, era o mínimo exigível nesta geração, para mim estava ótimo. Mas olhando então para os jogos, por exemplo, o PS5, eu não vou estar aqui com grandes listas, mas o PS5 tem 10 jogos, se tanto, e reparem nos nomes. Borderlands 3, Call of Duty Black Ops, Cold War, Destiny 2, Devil May Cry 5, Dirt 5, F1 2001, Ghostrunner, Jumanji de videojogo, Knockout City, Neo Collection e o Raybon 6 Seers. Portanto, não há aqui nenhum jogo que não esteja disponível na geração anterior. Foram otimizados para serem jogados, então, na Playstation 5 a 120fps. Mas são jogos de geração anterior, são jogos que teoricamente correriam a bombar nesta nova geração. Portanto, uma otimização gráfica, obviamente, alguns efeitos, e depois, obviamente, o hardware da consola faz o trabalho todo. Foi exatamente isso que a Xbox fez. A lista da Xbox é muito mais extensa. Estamos a falar de alguns poucos jogos, mas vão desde jogos, desde o Battlefield 1, Battlefield 4, Battlefield 5, Destiny 2, Dirt 5, alguns dos mesmos jogos da Playstation 5, o Gears 5, portanto, todos os jogos de geração anterior, Halo Master Chief Collection, Minecraft Dungeon, jogos que não são ou exigentes, ou que são bastante antigos. Plants vs. Zombies, Garden Warfare 1 e 2, o Seas, o Sea of Thieves, Battlefront 1 e 2, Falconer, portanto, jogos indie, Titanfall 2, portanto, jogos que já saíram a uma série de anos, que agora, obviamente, correm, quer dizer, só têm que correr a 120fps, portanto, jogos que foram criados, mesmo jogos. Agora, para dizer, ah, mas pronto, isso são atualizações, tinham mais era correr, correto. Agora, um ano depois, que jogos é que foram lançados exclusivos para, as consolas de nova geração. Mais uma vez, não há grandes exclusivos, porque continuam a ser lançados também para a geração anterior, incluindo o Forza Horizon 5, que é um jogo dos mais esperados do ano. Já estive aqui a ver informações da NED, e o jogo não corre a 120Hz. Portanto, era um jogo bandeira da Xbox, Series X, não corre. E reparem, corre a 4K, sim senhora, a 60fps, em modo performance. Portanto, para correr o jogo, a 4K em 60fps, que para mim é perfeito, em modo performance, eu tenho que desligar uma das bandeiras desta nova geração, que é o Ray Tracing. Portanto, querem jogar a 60fps, o Ray Tracing tem que estar desligado. Quanto mais pensarmos, em 120fps, sem sequer ter o Ray Tracing desligado. Se quiserem ligar o Ray Tracing, vão jogar, obviamente, em modo gráfico, e vão jogar a 30fps. Portanto, 30fps, ninguém joga atualmente um jogo, ainda por cima um jogo, precisamos ter uma sensação de velocidade brutal. A 30fps não funciona. Atenção, que o jogo não saiu, estes são specs, que está, obviamente, quando tivermos o jogo nas mãos, é que vamos perceber como é que o jogo se comporta em termos de performance. Eu acho que o jogo, pelos vídeos, está lindíssimo, é dos jogos, se calhar, mais bonitos dos últimos anos. Vamos confirmar isso quando o jogo sair. aqui a questão é mesmo pensarmos nas specs puriduras, que é aquilo que me é prometido se eu comprar esta consola. E não há nenhum jogo que realmente faça isso. Eu estou a dar este exemplo do Forza Horizon 5, como posso dar o Demon's Souls que aconteceu para a Playstation 5, um dos jogos de lançamento. Um jogo também muito bonito. É um remake, sim senhora, mas foi criado de raiz, obviamente, para ser um jogo de nova geração. E o jogo está, basicamente, em modo gráfico, bonito, mas o jogo não mexe. Portanto, fazer combates, em que andamos ali, para sempre estamos enferrujados, temos que ligar, obviamente, o modo performance, perdemos qualidade gráfica e o jogo, então, ganha maior felidez. O que se passa é que nesta geração temos esta opção. Parece que estamos num PC que é, não tens máquina suficiente de desligar definições. Lembro-me de estar a jogar o Cyberpunk no PC e tive, uma hora ou duas horas só a mexer nos settings para ter o jogo aceitável. Pronto, estamos a falar, obviamente, de Cyberpunk, saiu todo mal otimizado e todo bugado, mas é exatamente esse ponto que eu quero estabelecer para esta nova geração. porque em termos de performance, em termos de inteligência artificial, em termos de bugs, isto continua a ser igualzinho à geração anterior. Portanto, todos os recursos são atirados e só se fala em gráficos e ray tracing e FPS e depois esquecemos de outras coisas como a inteligência artificial. Portanto, eu joguei o Fair Cry 5 na Playstation 5 e foi um horror, pior a inteligência artificial que eu vi, podem ver na review, que eu vi alguma vez, visto, e quem jogou o jogo sabe que o jogo está nesta nova geração, portanto, mais uma vez, um jogo cross-gen, está horrível. Então, o que é que acontece? Quanto mais poder tem, quanto mais máquinas tem, mais os produtores são preguiçosos. Isso daí sempre foi assim na história dos videojogos e sempre vai continuar a ser, enquanto não houver alguém que, do lado das consolas, dê o exemplo. Para o meu lugar, tanto a Microsoft que a Sony, os seus estúdios internos, tem que haver estandardos que eles deveriam comprar, que não cumprem. Dei o exemplo do Forza Horizon 5, não bate no topo daquilo que se podia dar na consola e na Playstation 5 também não há nenhum jogo até agora. Vamos ver como é que será para o ano o God of War e o novo Horizon. Portanto, se os jogos que eram para sair este ano, provavelmente iriam puxar pela máquina. Portanto, daqui a um ano estar desatualizado naquilo que estou a dizer, mas para já, jogos que já saíram de first party da Sony, portanto, o Demon's Souls acho que é um bom exemplo, internamente não existe essa obrigação dos seus estúdios internos cumprirem os estándardos. Aquilo que é considerado a qualidade, digamos assim, o estándard. E depois, se eles não conseguem internamente introduzir isso, imaginem para os estúdios externos. Portanto, não há aqui digamos assim um estándard mínimo de controle de qualidade, digamos assim, para cinco aspectos. Se lançamos uma consola que consegue fazer isso, os jogos têm de estar otimizados que são as razões de aspectos pelo qual compramos estas consolas. Portanto, se é para jogar jogos cross-gen para ter uma performance semelhante, muito mais bonitos ou carregamentos mais rápidos, nova geração, mas isto justifica eu estar a largar a minha consola anterior, comprar um jogo que até custa mais caro, naqueles casos em que não existe atualização grátis de uma geração para a outra, justifica estarmos a metade de consolas se os jogos acabam por ter os mesmos problemas que tínhamos na geração anterior. Portanto, é isto que eu pergunto e é isto que eu obviamente deixo do lado de vocês, digam nos comentários o que é que vocês pensam. Mas, atenção, isto é culpa dos fabricantes não terem esses estándardes na indústria. E depois temos obviamente a preguiça impressionante dos produtores que é quanto mais hardware temos, mais máquina, mais memória, mais processador, mais preguiçosos vamos estar. Porque não precisamos de otimizar os jogos, não precisamos de refinar os jogos porque isso é tudo compensado pelo hardware. E depois chegamos aos jogos e obviamente que os jogos partem-se todos porque não foram otimizados. Mais uma vez o exemplo do Far Cry, mas há muitos jogos que eu vos poderia trazer aqui de exemplo. E isto aconteceu, malta, na geração anterior. Eu lembro-me de ter visitado a guerrilha no lançamento do Killzone Shadow and Fall, que era um dos lançamentos da Playstation 4 e fui ao estúdio e perguntei-lhes exatamente isso, portanto, o que é que representava a nova geração para o estúdio. E eles diam eles diam exatamente a mesma coisa. Gráficos melhores, mais partículas, mais coisas a acontecer, mais polígonos, criação de mundos que na geração anterior não poderiam ser feitos. Chegamos à nova geração, Playstation 5, Xbox Series X e a conversa repete-se. Mais gráficos, mais resolução, mais FPS, mais plings, mais mundos detalhados, mas a otimização continua por ficar a fazer. Portanto, o que acontece é que depois os jogos são lançados, há opates do dia zero, ok? Compreendo isso. Quando se compra um jogo, não nós que às vezes recebemos jogos anteriores e não temos acesso a esse patch e até analisamos jogos com uma lista de new issues, portanto, uma lista de bugs identificados pelo produtor que vão depois ser corrigidos, não serão vistos pelo lado de quem joga porque tem que atualizar o jogo no dia zero, mas muitas vezes jogos, mais uma vez buscando o Cyberpunk, estão durante meses a serem refinados até serem lançados patches para estabilizar os jogos. E portanto, esse é o tal tempo de refinação, de otimização que deveria ser feito antes mesmo do jogo ser lançado no mercado. Portanto, já não existe esse período de refinação ou se existe muito mais reduzido, portanto, muitos meses depois do jogo ser lançado é que os jogos depois são corrigidos e são melhorados. E depois admirem-se das pessoas que não quererem comprar jogos no dia de lançamento, esperarem pelas críticas, nem sequer opiniões de qualidade do jogo, mas depois aquelas opiniões mais técnicas, pessoal como o Digital Foundry que faz as comparações e faz obviamente essas análises técnicas aos jogos, vale a pena ou não começar a jogar logo no dia zero e é isto, os jogos estão cada vez mais lançamentos Early Access, portanto, compra quem quer e apoia os produtores sabendo que o jogo está incompleto ou mal otimizado e depois há de ser um dia melhorado. Portanto, há muitos jogos que são lançados em Early Access que nem sequer dão essa informação descaradamente e obviamente que as pessoas papam aquilo como sendo e depois queixam-se que os jogos não estão completos ou não estão otimizados como quereriam. E portanto, isto é um mal de indústria que há de continuar e um ano depois das consolas nova geração os mesmos erros a meu ver são cometidos, se calhar posso estar aqui a ser um bocado malzinho mas não estou porque devo-vos exemplos práticos daquilo que eu sinto e obviamente que esta geração ainda tem muito para nos oferecer e vocês provavelmente estavam a pensar que eu ia fazer o balanço de um ano dizendo epá, estou muito satisfeito com as consoles eu estou super satisfeito eu acho que não consigo voltar atrás portanto, os jogos são obviamente muito mais bonitos são obviamente muito melhores em termos da geração anterior passo o exagero o que se passa aqui é que os mesmos erros agora uma nova escala são os mesmos e os mesmos problemas que nos assolavam nas gerações anteriores ou na anterior mas nas anteriores continuam a assolar-nos nesta geração e vão continuar provavelmente a acontecer e portanto ponto isto aquilo que eu gostava era que as fabricantes colocassem um standard que não se deixassem lançar jogos às três bancadas como às vezes acontece eu lembro-me que há muitos anos atrás o controle de qualidade era muito mais era muito mais apertado portanto e não se lançavam os jogos só porque porque sim porque tinham cumprir calendário tinham que passar num controle de qualidade muito mais rígido e portanto de resto é isto os SSDs vieram transformar esta nova geração eu estou super satisfeito com os jogos sobretudo que aqueles que ainda não saíram andamos sempre quando o jogo sai pronto jogamos e arrumamos venho ao próximo andamos sempre a olhar para o futuro obviamente que eu quero muito jogar os títulos futuros quero que a indústria cumpra aquilo que prometeu que é se visão consolas com capacidade de ray tracing que os jogos tenham que ter ray tracing sem prejudicar o frame rate ou então não nos vendam jogos com ray tracing simplesmente digam pá este jogo não tem ray tracing mas está aqui é um jogo super fluido porque as pessoas até acabam por esquecer e ninguém liga obviamente que ninguém troca visual para componente de jogabilidade de experiência de jogo e portanto é muito bonito ver vídeos com ray tracing ligado mas depois eu quero é que o jogo corra portanto se tiver que desligar o ray tracing ok mas se as consolas estão preparadas para ray tracing porque cumpram que as produtoras executem os jogos como devem ser é pá façam níveis mais pequenos façam ofereçam menos coisas menos partículas apostem nos visuais enganem-nos visualmente façam-nos a ilusão como há muitos jogos com muitos truques façam isso agora não não deixem de cumprir aquilo que prometem e pronto não vou esticar muito quero que digam nos comentários quem já tem as consolas seja uma Playstation 5 Series X se sente isto que eu sinto que estamos praticamente num loop mais evoluído mais com mais resolução com mais cor com mais tecnologia mas que ao fim e ao cabo os problemas continuam a acontecer a inteligência artificial continua a ser o calcanhar daqueles desta indústria muitos outros problemas bugs glitches isto é tudo parte do lado dos produtores que vêem hardware à frente e faz-me lembrar no PC muitos jogos não são otimizados depois a Nvidia vem por trás lança uma patch faz a atualização e faz a otimização através da gráfica e depois por isso é que quando sai um grande jogo para PC há sempre uma patch nova da placa gráfica uma atualização da placa gráfica para fazer coincidências não existem mesmo por causa disso e pronto digam-nos comentários obrigado por assistirem deixem um like para apoiar este vídeo portanto falarmos aqui na indústria vou tentar começar a fazer mais vídeos eu comecei a fazer a experiência do split screen news mas é inconcebível para mim diariamente trazer-vos portanto parei por completo à espera de pensar num novo formato noticioso mas estes blogs quer ver se continuam a retomar muitos deles são empurrados obviamente para o podcast e falamos lá sobre isso mas pronto queria-vos dar aqui a minha opinião direta sobre o que é então este primeiro ano digamos de consolas nova geração obrigado por assistirem subscrevam o canal se ainda não subscreveram continuam a seguir análises e outros vídeos obrigado mais uma vez e vemo-nos no próximo vídeo grande abraço e aí e aí Amém.